O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 11, palavras de Jesus. Tomem cuidado como o fermento dos fariseus. No tempo de Jesus, os judeus estavam divididos na Palestina, basicamente em alguns partidos. O judaísmo do tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os erodianos e também os zelotes, que eram os mais radicais. Os fariseus foram aqueles com quem Jesus teve mais contato e, na verdade, teve seus grandes embates e teve seus grandes conflitos. Foram os fariseus que perseguiram Jesus o tempo todo, fazendo a ele perguntas e confrontando-o com suas interpretações da lei de Moisés. Eles tinham razões muito próprias e muito dignas para fazer esse exercício constante ao redor de Jesus. Eles nasceram, os fariseus, no tempo do exílio da Babilônia, quando o templo de Salomão estava destruído e a liturgia estava suspensa em Israel. Não era mais possível fazer os sacrifícios no templo, então o que restava a Israel era, mesmo no exílio, obedecer fielmente à lei de Moisés. É por causa da rebeldia de Israel e da idolatria de Israel e por causa da não observação da lei de Moisés, que Israel estava na Babilônia. Eles estavam no exílio, tinham sido punidos por Deus. Ali no exílio da Babilônia surgem, portanto, as sinagogas e eles começam a estudar a lei e buscar obedecer a lei de Moisés com o maior rigor possível. É desse movimento, lá no exílio e nas sinagogas, que surgiu o partido dos fariseus. Esdras, por exemplo, no Velho Testamento, é considerado o patrono dos fariseus. Quando Jesus chega na Palestina, os fariseus existem já aproximadamente 150, 200 anos. E Jesus encontra com estes homens, que estavam preocupados em preservar a fidelidade de Israel à lei de Moisés. É por isso que os fariseus são zelosos e confrontam qualquer novo intérprete, qualquer novo rabino, qualquer nova liderança espiritual que surge em Israel. Os fariseus tinham um ditado. Eles diziam que era necessário colocar uma cerca ao redor da lei. Colocar uma cerca de proteção à lei. Por isso eles eram absolutamente rigorosos na interpretação e na sugestão de como praticar a lei de Moisés. É com estes homens zelosos que Jesus tem os seus maiores conflitos. O zelo destes homens cegou-lhes o entendimento. O zelo destes homens cegou-lhes o discernimento. A preocupação com a observação e a obediência literal da lei os impediu de ver o sopro do Espírito na pessoa de Jesus. Não raro às vezes o rigor religioso é uma grande mordaça, é uma grande camisa de força para quem fala e para quem age em nome de Deus. Jesus traz a libertação que os fariseus não conseguiram acolher nem perceber. A minha oração de hoje é que o nosso zelo por Deus e o nosso zelo pelas coisas de Deus não ocupe o lugar de Deus. Que nós tenhamos o discernimento para olhar para Jesus. Enxergá-lo pela lente de Moisés e os profetas, mas sem esquecer e sem deixar de ver o sopro do Espírito que está sobre ele e que também está sobre nós. A minha oração é uma oração de discernimento e eu convido você também a fazer essa mesma oração. A minha oração é uma oração de Deus. A minha oração é uma oração de Deus.